Olá gente, tudo bem com vocês? Na receitinha de hoje vocês vão aprender um sabonete líquido cremoso, muito fácil de fazer e rápido. Eu comprei essa barra de sabonete da Dove, mas vocês podem comprar a barra de sabonete da sua preferência, que você quiser. Qualquer uma fica muito bom. É melhor vocês comprar uma marca assim mais hidratante, sabe? Para dar um sabonete bem cremoso. Vocês vão precisar de uma barra de sabonete, um vidro para poder colocar. É mais fácil esse na hora da aplicação, né? Que é só apertar. Esse aqui era de um outro sabonete que eu tinha aqui, mas eu geralmente eu faço o sabonete e coloco já no vidro. Eu não compro o vidro, eu guardo e aí quando eu faço um novo eu coloco. Eu utilizo o mesmo vidro. Aqui eu já ralei o sabonete. Olha o tanto que deu. Bora lá para a receita. Em uma vasilha vocês vão adicionar 250 ml de água. Não coloque muito a água para ele não ficar muito ralo e também não pode colocar muito pouco para ele não ficar muito grosso. O ideal é 250 ml de água para uma barra de sabonete. A água está quase fervendo. Aí vocês adicionam o sabonete e vai mexendo até eles dissolverem todos esses gruminhos deles. Até ficar na mistura homogênea. Demora assim cerca de uns 5 minutinhos. Aí depois que eles dissolverem esses pedacinhos, aí vocês continuam mexendo até dar o ponto. Vou mostrar para vocês aqui um que eu já fiz eu já adiantei que ele já está no ponto. Fica dessa forma, olha. Fica bem, bem, bem cremoso. E eu já vou colocar... Esse aqui meu já está frio. Eu já vou colocar ele no frasco para vocês verem como que fica. Fica muito bom. Vale a pena vocês e tentarem fazer na casa de vocês. Gente, e esse é o resultado da receita pronta. Olha, o meu ainda está meio morno porque eu acabei de fazer ele. Mas olha, ele rende bastante. Fica bem cremoso. Fica muito bom mesmo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu like, compartilha e comenta aí o que vocês acharam. Façam na casa de vocês e falem aqui o que vocês acharam. Vocês vão gostar demais. Muito bom. Muito bom mesmo. Tchau, gente. Muito obrigada.